Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vamos lá que hoje eu vou passar aqui o quarto capítulo do TAPS 3. Vou pegar essa chave. Dr. Haines ficou louco. Ele matou um dos médicos e abriu as celas dos internos. Não sei o que está acontecendo com ele, se bem que ele estava estranho nos últimos dias, exigindo exames e experimentos de Santos. Mas isso não importa agora. Não sei quanto tempo aquela porta vão segurar os pacientes. Eles já devem ter acabado com o Dr. Haines. Depois dos experimentos que ele mandou fazer com eles. Não posso pensar nisso agora, tem que sair pela saída de emergência e a chave deve estar no quarto de Haines. Johnson. Beleza, então a gente vai ter que encontrar o quarto do Dr. Haines. Nesse quarto capítulo, o mapa é bem grande. Então, eu vou mostrar para vocês só as salas que tem os itens. Pode ser que de repente eu pule um ou outro ali, porque eu joguei pouco esse capítulo, então talvez eu não lembre muito. Mas eu vou fazer o meu melhor aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Se você, porventura também, quiser explorar tudo, né? Eu já vou avisando que a probabilidade de você chegar até o final é pequena, porque se você vai entrando em algumas salas, ela sempre tem aquela pegadinha do susto ali, né? Tem sempre aquela paradinha da assombração que aparece. Aqui é um remédio bom, rapaz. Então, isso aí vai consumindo a tua... Tua o quê? Nem lembro o que que era. Sanidade, né? Você vai consumindo a tua sanidade e você não consegue chegar no final, né? Por mais que você pegue todos os remédios espalhados pelo jogo. Ali, ó. Ali tem, né? Um potão de remédio, né? Mas eu não vou entrar ali, porque é pegadinha, né? Ali eu vou tentar entrar, vai impedir a minha passagem. Se bem que eu acho que eu tenho... Deixa eu desligar a lanterna. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui de sanidade. 80%. Bom... Deixa eu usar uns dois aqui pra ver. Porra, não subiu pra 100, velho? Tá, vai ficar 90 mesmo. Só pra vocês sacarem aqui qual é a da parada, ó. Entendeu? Aí, o que que acontece? Eu já abaixo ali a tua sanidade em 15%. Então tá. Aqui nesse corredor não tem nada. O objetivo maior aqui é achar... É... Encontrar as chaves, né? Eita. Eu não sei onde tá todas as assombrações aqui nos quartos, né? Eu sei que tem uma aqui, ó. Nesse quartinho aqui. Mas eu não vou entrar não, porque, né? Eu já mostrei uma pra vocês ali e eu não quero... Ter que morrer no final do jogo. Aqui, mais um remédio. Eu até vou usar aqui, porque eu acho que... Nossa, 35%. Vou usar esses dois aqui. Aí eu acho que aguenta até o final. Eu acho que não tem mais nada. Esse final desse corredor também, né, cara? Se você for pra lá, você vai ver... Esse fantasminha... O menininho que tá aparecendo aí. Vai acabar morrendo. Também não aconselho você entrar no banheiro ali. Aqui, ó. Mais dois. As baterias. Deixa eu ver como é que tá de bateria aqui, cara. Eu não sei. É... 27%. Vou usar os quatro aqui. Mas, em todo caso, se você ainda quer explorar tudo, cara... Quando você entrar nas salas ali, nos quartinhos, use isqueiro, tá? Pra você tá economizando a lanterna. Bom, pegando essa chave aqui, agora a gente vai voltar ali no começo, mais ou menos. E seguir um outro caminho, né? Primeira vez que eu joguei aqui, eu demorei muito pra passar também. Porque o mapa é grande, cara, né? Então, isso dificulta muito, assim, você se achar, né? Porque, além dele ser grande, os corredores são muito parecidos. Então, você nunca sabe direito onde você tá. Eu vou adiantar aqui uma notícia pra vocês. Depois que eu terminar de detonar ele, eu vou estar mostrando aí os easter eggs. Mas, também o final aleatório, né? Que, na verdade, esse jogo tem dois finais. Tem o final bom e tem o final ruim, né? Mas, eu vou mostrar primeiro o final bom. Aí, eu mostro como é que faz o final ruinzinho. Véi, aqui tem um item... Acho que é aqui. Ou é aqui? Aqui. Eu não sei se dá pra ver aqui, mas... Aqui, ó. Tinha duas pilhas aqui. Ah, rapaz, eu acho que o meu negócio aqui tá indo pro saco. Ah, não tem mais remédio? Fodeu. Ah, não. Tem um remédio aqui, ó. Pega! Aqui é o quarto do Dr. Reynes. Tá, mas antes de ir ali, vamos ler aqui esse diário aqui do Dr. Reynes, né? A tuberculose já matou milhares, né? O que fazemos aqui não é certo, mas se descobrimos a cura, tudo valerá a pena. Recebi uma carta da minha esposa, não sei o que ela pensa que faço aqui, nem mesmo como ela achou o meu endereço. Só sei que a carta não é boa, meu filho está doente e tenho medo que possa ser. Meu Deus! Recebi outra carta da minha esposa. Meu filho está com tuberculose. Eu contei o que fazíamos aqui e ela ficou chocada. Mas concordou quando eu disse para trazê-lo aqui. Espero que possa ajudá-lo. Não vou contar para os outros que meu filho está aqui. Não quero que façam experimentos com ele. Eu mesmo vou cuidar dele escondido. Já preparei tudo. Meu filho vai vir para cá escondido pela entrada de emergência. Ninguém usa lá mesmo. Meu filho está aqui. Ele parece mesmo mal. Eu fiz um quarto secreto para ele. E de agora em diante eu vou deixar meu quarto trancado. Droga! Dammit! Meu filho não está melhorando. Preciso de mais experimentos. Tenho que descobrir a cura. Eu devia estar fazendo experimentos com a criança, cara. Ele não melhora. Médicos incompetentes. Não conseguem descobrir uma simples cura. Já fizemos todos os experimentos possíveis e nada. Já matamos pacientes com experimentos e nada. Médicos desgraçados. Meu filho morreu. Então, esse era o diário do Reines. O filho dele foi para o saco. Ih, rapaz, acabou a lanterna. Vamos ver aqui. Esse aqui é o Johnson, no mínimo. Doutor Reines enlouqueceu. Os pacientes estão soltos. Eu vim até aqui para achar a chave da saída de emergência, mas acabei encurralado. Eu tranquei a porta e estou tentando não fazer muito barulho para que os pacientes não percebam que eu estou aqui. Espero que a segurança lá de cima chegue logo aqui. Já passou um dia e nada de segurança. Eu estou vivo, mas não consigo dormir. Tenho medo dos pacientes me acharem e tive um pesadelo com o fantasma do doutor Reines. Já é o terceiro dia aqui. Graças a Deus tenho alguns suprimentos, mas não durarão muito se a segurança não chegar logo. Eu consigo ouvir os pacientes do outro lado de fora. Já estou perdendo as esperanças. Acho que a segurança vai esperar os pacientes morrerem de fome antes de vir aqui procurar sobreviventes. Continuo tendo pesadelos com o doutor Reines. Eu só quero sair daqui e ver a minha família. Eu vou morrer aqui. Meus suprimentos acabaram e eu ainda estou ouvindo os gritos dos pacientes lá fora. Devem estar com tanta fome que estão se alimentando uns dos outros. Não para de ter pesadelos com o doutor Reines. É o mesmo caso nosso. Só temos pesadelos com o doutor Reines. Não aguento mais. Os pesadelos e a fome estão deixando louco. Não sei o que fazer com a fome, mas eu posso acabar com os pesadelos. Eu tenho que enfrentar Reines. Não sei porquê, mas ele está me assombrando e algo me diz que só posso acabar com isso enfrentando. Estou fraco e não sei se vou sobreviver. Mas não posso continuar com esses pesadelos. Beleza. Aqui o cara vai comentar o seguinte que esse cara que está deitado ali, o Johnson, tentou enfrentar o doutor Reines no pesadelo e ele não sobreviveu. Então ele está dizendo aqui que não é muito certeza que eu vou conseguir derrotar o doutor Reines. Mas não tem outra escolha. Vamos lá. Vamos dormir aqui. Aqui já é o quinto capítulo e eu vou deixar para um próximo vídeo. Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho